Ei, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com o gentil Lucena, uma pessoa interessantíssima que eu conheci anos atrás, um seminário de meditação. E conversa vai, conversa vem, eu descobri que ele havia criado na UNB, que é a Universidade de Brasília, um laboratório de conversa. Eu achei aquilo tão instigante, porque conversa é uma coisa tão básica, assim, no nosso dia a dia, e a gente acha que é uma coisa tão simples, né? Mas aí eu pensei direto, gente, conversa é uma arte, né? Não. E agora, nessa pandemia, é claro que a nossa conversa não vai servir só pra tempo de pandemia, de distanciamento ou de isolamento, acho que é pra vida, sabe? Mas nessa época, nesse período que a gente tá passando agora, a gente tem visto tantas brigas, separações, será que precisa ser assim, né? O que a gente precisa aprender nesta arte de conversar? É porque eu acredito, gente, que pode e precisa ser diferente. Gente, eu já até adiantei pro pessoal que você criou, eu acho que isso de uma beleza, e já tem anos, né? Um laboratório de conversas, né? Exatamente. Fala disso, fala disso. Se a gente sabe o quê, eu tô muito curiosa pra saber, você acha que nós sabemos, estamos sabendo conversar? Que é uma coisa tão básica, né? Tão, a gente acha aparentemente boba, e não é, né, gentil? Não, não é, não é. Por isso mesmo que justifica, né, o advento de um laboratório de pesquisa, como eu criei na universidade, há 20 anos atrás, praticamente, um laboratório de pesquisa sobre conversas nas organizações. Eu focava no âmbito das organizações, porque é nas organizações que a vida toma rumo, que segue fluxos, pode ser qualquer organização, se é uma empresa, um órgão público, uma igreja, uma associação de futebol, seja o que nada for, a vida é tocada coletivamente por meio de regras sociais de convivência, né? Então, eu tive o insight de criar esse laboratório de pesquisa sobre conversas, porque, na verdade, eu via que, já na tentativa de resposta àquela pergunta básica que eu te falei, de o que significa ser humano, eu percebi que a minha humanidade mesma, ela se revelava nas minhas conversações, da maneira como eu conversava. E aí, inicialmente, a gente se apega primeiro às habilidades conversacionais, né? Que é o que a gente diz, como diz, o que diz, como escuta, não sei o quê. E tem habilidades, tipicamente habilidades técnicas conversacionais. Até mesmo, por exemplo, em oratória, que é um tipo de conversação que é mais comum, mais popular, assim, o segredo da oratória, para além do conhecimento traduzível sobre a forma de atos de fala, que se diz o que se diz, no momento que se diz e tal e tudo mais, é um... O que está por trás da inteligência e do valor da oratória não é nem tanto as habilidades, mas a atitude do orador. Está certo? A gente sabe quando o orador está sendo humano, quando está sendo sincero, quando ele está usando aquela retórica toda para poder ganhar o outro, às vezes até para manipular. Isso não é. Isso não é uma verdadeira oratória, né? Então, quando eu me dei conta de que mais do que habilidades conversacionais existiam competências conversacionais, aí o sorriso abriu, né? Porque as competências conversacionais, elas incluem em sua constituição, elas incluem as habilidades. Mas além das habilidades, elas incluem também conhecimento, porque se você quiser conversar com alguém, você tem que ter minimamente algum conhecimento sobre aquele tema sobre o qual vai se conversar, né? Quando eu fiquei sozinha mesmo, eu cheguei a fazer 50 cursos em 10 anos. Porque é curso semestral, peraí, não é assim. Isso já na maturidade, né? Já na... Felice, digamos assim. Já eu tinha... Quando eu comecei foi em 2005. Em 70, eu tinha 75. Quando eu comecei a fazer esses cursos. Disserem agora que eu preciso falar com o Papa, eu vou. Porque eu sei basicamente como são as coisas. Então, se você tem conhecimento, você tem muito mais autoestima e muito mais segurança. Você tem que ter a atitude, e é uma atitude que se olha e que se observa assim, como eu estou vendo em você, no seu olhar, mesmo através da tela. agora, eu estou vendo a sua atitude atenta. Você está comigo. Estamos aqui a mil quilômetros de distância. Mas eu sinto aqui, nessa telinha, aqui eu sinto que Roberta está comigo. E eu estou com a Roberta, né? Mais que isso de conhecimento, habilidade, atitude e tal, tem valores. Porque você vai olhar para mim, no momento em que você me convida para ter um papo desse, eu escuto respeito. Sabe? Eu digo, cara, está aí um homem que eu quero entrevistar. Isso é um valor que você traz consigo, que você vê não só em você, como você valoriza no outro. Certo? Então, eu já tenho aí, olha só, conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Se você pegar essas quatro primeiras letras dessa série aí, você vai ter chave. É um acrônimo chave. E aí, eu acrescentei mais um, mais uma letra nesse acrônimo, acrônimo, né? Que é a experiência. Porque aí fica a chave completa, certo? Porque muitas vezes, você não precisa ter conhecimentos acadêmicos, sofisticados. Você não precisa, inclusive, ter habilidade. Tem muita gente que não sabe falar e é um excelente orador. quando ela ora, é assim, ela ora com a alma, não com as palavras. Eu conheço pescadores, um pescador que eu tive a honra de conhecer por meio de um amigo, que a gente chama de Mestre Afonso. Mestre Afonso era um pescador de uma daquelas praias lá de Fortaleza, que eu conheci em 1984. E Mestre Afonso hoje está com 90 anos. Então, ele é um idoso. É um homem simples. Pensa num pescador que fala errado verbalmente, né? Assim tudo. Mas é um homem que, quando ele fala, a gente para pra escutar o que ele está dizendo. Sabe? Então, uau! Meu pai, meu pai e o primário. Mas quando meu pai parava assim, para falar para a gente, para os filhos e para as pessoas que procuravam, todo mundo parava para escutar. Então, é isso que eu estou chamando de oração, que é quando você fala de uma maneira tal que toca diretamente na alma do ouvinte. Entendeu? Isso é uma oratória poderosa. Eu gosto muito de verso assim. Quando eu faço, é só com coisas da natureza mesmo. Sou daqui, matuto, não conheço nada. Vejo uma coisa e faço um verso. Deixa eu ver um verso. Eu me criei numa casinha, numa pobreza danada. Minha mãe não tinha nada e o meu pai também não tinha. lutou a vida todinha, morreu e não conseguiu e o suor que ele instruiu ficou naquele lugar que a sorte nunca foi lá e nem a pobreza saiu. Diante de uma mesma observação, uma mesma situação, imagina que estamos vivendo uma situação e cada um observa e cada um observa aquela situação e observa de uma maneira diferente. Não é? E simplesmente porque está observando uma coisa a partir de pontos de vista literalmente diferentes. Aí eu chamo as pessoas para trocar de lugar, eu pego na mão de um e diz, vem cá, olha daqui agora, olha isso que eu estou apresentando, vem aqui, vem cá. Aí eu trago outro fulano, olha você também, olha daqui agora, mudou alguma coisa? Então, o que antes, por exemplo, estava sendo visto como luz, porque tinha uma luz incidindo, né, na faceta podia ser um objeto que estava sendo iluminado, então você via a luz, quando eu trago as pessoas para olhar de trás e a luz continua lá, a gente não vê mais luz, vê sombra, vê a sombra da luz. Uau, cara, mas isso é muito poderoso, porque você se dá conta de que você ver luz e sombra nas situações de vida humana em que a gente frequenta, é um bom caminho, uma boa trilha para as pessoas se darem conta de que dentro delas, em cada um de nós, nós temos luz e sombra. Eu, por exemplo, tenho umas conversas que me faltam e é que é de cuidar de certas relações que estão minadas na minha vida, certo? com entes queridos da família, que por razões mil que toda a família tem, assim, são conversas pendentes, sabe? E esse é um tipo claro e presente atual de conversa que falta na minha vida, eu vou falar por mim, né? Mas, por exemplo, eu já vivi dois casamentos, né? E um terceiro que foi não foi bem um casamento, mas foi uma relação amada, né? Então, três grandes mulheres que eu tive na minha vida, né? E, pelo menos, numa dessas relações, faltou conversas. E olha que eu já era pretensa especialista na conversa, entendeu? A coisa não é fácil, né? Não, não é fácil. Então, eu olho pra mim, baseado nessa experiência que eu me orgulho muito da minha vida, né? E eu, de tanto atender pessoas, esse seminário de detox conversacional, que é uma oficina que eu dei algumas vezes lá no IPIC, que é uma instituição aqui na área de ciência e tecnologia aqui em Brasília, eu fiz esse seminário lá e no final da apresentação da oficina, chegou uma mãe de trinta e poucos anos pra falar comigo. Aí, ela disse, professor, me ajude, pelo amor de Deus. Eu estou com muito, estou vivendo um problema crucial com os meus filhos, em particular com o mais novo, que tem 16 anos, que está enveredando pelo tema das drogas e eu não estou sendo capaz de conversar com ele. Me ajude, por favor. E aí, eu escutei com toda a atenção e carinhosamente e procurei orientá-la a ter essa conversa que falta na vida dela, sabe? De conversar com o filho dela, prepará-la pra isso, sabe? Então, está aí um exemplo de conversa que falta. Esse exemplo que eu dei de mim mesmo, nas minhas relações matrimoniais. E também, desse caso, que não é único, que eu tenho várias outras pessoas, por exemplo, ex-gerentes do Banco do Brasil, que se aposentam muito bem, muito bem, uma aposentadoria do Banco do Brasil, todos os aspectos financeiros, economia, E as pessoas me procuram, como é que eu vou viver minha vida agora sem trabalho? E, às vezes, quando perguntam isso, é porque elas não sabem lidar com essa situação, que vai ser uma situação nova, diferente pra elas, e elas não têm competências conversacionais pra lidar com essas situações, certo? Pronto, tá aí um exemplo de conversa que falta. De conversa que sobra. De conversa que sobra, elas vão exatamente na direção oposta, né? assim, você já deve ter percebido que tem certos padrões conversacionais que você carrega, que eles se repetem em diferentes domínios da sua vida. São formas de você responder a certas situações de vida que ocorrem em casa, no trabalho, na feirinha, final de semana, no trato com as amigas, no hospital. Então, as situações mudam e você observa que esses padrões conversacionais, eles se repetem. Quando esses padrões conversacionais remetem às situações indesejadas, de malquerências, de não estar sendo legal, cara, puxa vida, mas que besteira que eu falei com minha amiga, certo? Ou que eu não devia ter dito isso, eu poderia ter dito outra coisa, mas não isso, tal, tal e tal. Essas são as conversas que sobram. Essas eu não quero mais, eu não preciso ter mais. E aí você, tanto nas primeiras quanto nas segundas, você precisa ter a capacidade de olhar para essas conversações, para esses padrões conversacionais conversacionais e decididamente, no momento que você resolver aprender, dizer, não, isso eu não vou mais agir dessa forma. Eu acho, eu acho que a gente precisa ter a consciência, né, porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que falei demais, quem fala muito é bom dia a cavalo, né, já dei muito bom dia a cavalo, muita bobagem, muita, muita conversa que não precisava, sabe? mas assim, eu tenho tentado melhorar, agora não é fácil, porque se torna um hábito, né? A pessoa que fala demais, que é inconveniente, a pessoa que faz fofoca, que fala mal dos outros, as pessoas que julgam, né, outras pessoas, que mais que eu posso citar aqui de exemplo? Nossa, é tanta coisa, né? o aprender está ao alcance da gente, sabe? E o querer, a propósito, tem três, digamos, funcionalidades do humano, Roberta, que nos constituem, ainda, ontem eu estava escrevendo sobre isso, que é essas três funcionalidades humanas que nos constituem, uma delas sendo o querer, que é a expressão, né, a vontade, né, que pode ser das coisas mais simples, eu estou com vontade de tomar um sorvete e isso te mobiliza para você ir tomar um sorvete, né, ou seja qual for o querer, mas assim, querer tomar um sorvete é mais fácil do que querer fazer uma mudança interior, né, mas é o querer, a funcionalidade é a mesma. As outras duas dimensões constitutivas do ser humano, qualquer que seja ele, é o pensar e o sentir, sabe, é, nesse exato momento, nós dois estamos aqui, é, pensando, juntos, dançando, né, os nossos pensamentos estão dançando, né, é, os nossos sentimentos dançam juntos, porque na medida que eu penso o que eu penso e sinto o que eu sinto, você também pensa o que pensa e sente o que sente, então a gente, não é uma dança, né, de pensar e sentir, e nós também temos um querer, porque eu quero estar conversando com você, você quer estar conversando comigo, então, este querer, que você está trazendo, basta querer, basta querer, principalmente quando ele vem acompanhado de um pensar e de um sentir conscientes, certo, que é o que você, é o que você falou há pouco, é tomar consciência disso, né, isso, e tomar consciência, para ser completo, é tomar consciência não só da vontade, do querer, mas também do que a gente pensa, das formas, pensamentos que a gente põe para dentro da gente e dos nossos sentimentos, e isso, a boa notícia, Roberta, disso tudo, é o seguinte, isso a gente aprende, isso é magnífico. Ah, então vamos parar para pensar que tipo de conversa, né, nós estamos tendo, eu estava vendo no jornal ontem, que aumentou de divórcio no Brasil, nessa, nessa pandemia, nessa quarentena, as famílias juntas, né, às vezes as pessoas, às vezes o casal, tem casal, mora numa casa grande, as pessoas não precisam ficar grudadas, né, mas a gente sabe que tem muitas famílias que moram em locais muito pequenos e tem o marido, tem os filhos, às vezes tem sobrinho, tem avó, tem aquele monte de gente, então é complicado mesmo, né, mas pode ser diferente, né, pode ser diferente, não pode? Nós não podemos, até para finalizar, gentil, aproveitar que estamos mais unidos com a família e distanciados dos amigos e de outras pessoas, né, fora de casa, para quem está, né, em casa junto com a família, a gente pode aproveitar para aprender a conversar e ter menos atrito. Exatamente, Alberto, esse é o meu trabalho, esse é o meu trabalho, sabe, de levar uma contribuição social, assim, de quando a pessoa busca querendo aprender a conversar, eu acolho, agradeço a vida e digo para ela que ela bateu na porta certa, porque este é o meu ofício, mas não um trabalho no sentido do trabalho apenas, mas é, digamos assim, é a maneira como eu encontrei no meu ofício profissional uma forma de servir, servir ao outro, servir ao ser humano, sabe, então, é possível sim aprender a conversar, eu pensei, cheguei a pensar, eu estou remontando o meu blog, né, porque eu quero dar uma contribuição, eu quero falar para as pessoas do que é que eu faço e eu estou abrindo um canal para falar do detox, que eu disse a você numa certa ocasião que eu estava empenhado em ver como é que eu posso levar esses ensinamentos, né, da desintoxicação conversacional, levar isso para a vida, para as pessoas, pelo menos aquelas que visitarem o meu blog, que elas possam ter a oportunidade de ouvir minhas aulas, sabe, de, eu nem estou pensando em cobrar nada, estou pensando em colocar assim, para a pessoa dar uma contribuição consciente, sabe, Roberto? Então, que elas vão lá e assistam, eu vou apresentar, estou montando, eu disse a você que eu estava destrinchando, né, aquele produto presencial que eu lhe mandei, o briefing, que eu estou destrinchando aquilo para, em pequenas doses, que eu estou chamando de gotas ontológicas, de levar essas gotinhas, né, para quem quer que seja, que queira aprender a conversar, levar lá para o meu blog, eu não gosto muito dessas mídias de YouTube, Instagram, essas coisas, eu não gosto muito não, certo? mas um blog, um espaço que eu possa conversar, é muito legal, não é que as pessoas queiram conversar comigo, manda lá, ou liga para mim, e a gente conversa, entendeu? Gente, o conversar é uma arte? Também, quando eu digo também, é porque eu sempre digo que existe a arte e disciplina, as duas andam juntas, sabe? pelo lado da disciplina, existem as tais competências conversacionais, mais particularmente as habilidades conversacionais que você treina, você vai lá e treina, treina, treina e aprende. Pelo lado artístico, eu digo o seguinte, quando eu dou aula na universidade, eu sei, eu pergunto aos meus alunos, logo de cara, logo de início, primeira aula, quem aqui sabe nadar? aí, todo mundo em geral hoje em dia sabe nadar, né? É. Ou às vezes, tem um que não sabe ou coisa assim, aí, quando eu vejo que tem alguém que não sabe, eu pergunto, e quem sabe andar de bicicleta? Aí é quase unânime, sabe? Todo mundo, quase todo, o humano, principalmente adulto, né? Que, não importa a idade, ainda sabe andar de bicicleta, né? Aí eu pergunto para elas o seguinte, quem, vocês lembram daquela página do manual de natação, do manual da pedalagem, assim, em que vocês aprenderam isso, aquilo, vocês lembram desse manual? Aí todo mundo se olha assim, um para o outro, né? Aí eu disse, professor, como assim? Eu nunca li manual de natação, não. Aí ela disse, ah, não, você não aprendeu a nadar lendo o manual? Aí também a resposta é unânime. Não, todo mundo aprendeu a nadar nadando. Todo mundo aprendeu a bicicletar bicicletando, certo? Então, essa é a resposta que eu dou para a sua pergunta para responder o lado artístico das conversas. Se você quiser aprender a conversar, tem que aprender conversando. O que você está vendo o ser humano agora? Por quê? Eu até não gosto de falar isolamento, eu acho que é melhor falar distanciamento, acho que isolar está quem está lá no hospital, entubado, doente, isso é muito triste, né? Mas, a gente vê as pessoas estão sofrendo, estão inseguras, as pessoas estão agressivas, porque se você olhar nas redes sociais, são conversas também, uma agressividade, as pessoas achando que a opinião delas é a verdade, não respeita o outro, a questão política, que a gente não pode esquecer, como é que essa pandemia está sendo usada politicamente, partidária, política partidária, né? Eu devo dizer a você o seguinte, eu vou ser muito honesto, como procuro ser, sempre. me preocupa muito, viu? Eu comungo dessa inquietude que você traz e a mim toca também no fundo da minha alma, eu me vejo, como eu disse, um homem maduro, hoje, com 70 anos de idade, consciente de que eu estou vivendo a última fase da minha vida, mas me preocupo, porque eu tenho filhos, eu tenho netos, e considerando que eles estão apenas iniciando a vida, ou no meio da vida, como os filhos mais velhos, me doem pensar que eles estão, que esse é o tipo de mundo que nós, da minha geração e de outros anteriores, estamos deixando para eles, sabe? E dói nele. Então, essa dor se revela, se insinua todo dia, de uma forma inteligente da vida, se insinua para me fazer sofrer, mas ao mesmo tempo, essa mesma vida, com V maiúsculo, se insinua com inteligência e para me trazer amor, sabe? Para perceber que a vida não é isso aí que está agora se mostrando da maneira segundo o quadro que você descreveu. É o mais, eu quero crer que é muito mais uma contingência histórica, entendeu? Ou talvez um ciclo que se repita historicamente já há séculos. Eu não sei se faz sentido, mas que me parece nos meus parques conhecimentos históricos, né? Assim, que a cada cem anos há uma crise mundial pandêmica desta ou daquela natureza, né? Eu creio na vida, eu aposto na vida, sabe? E eu acho que a inteligência por viver a vida de uma forma solene e respeitosa com o planeta é o que deve prevalecer. Tomara, né? Agora, eu falo muito, eu acho, né? Que o envelhecimento é bom, né, gente? Porque a gente aprende muito e acaba, gente, o que a gente já sabe mais ou menos, né? Quando as coisas acontecem, pela própria experiência de vida, né? No que aquilo vai dar, né? Então, a gente se safa de muita coisa, nós velhos, porque a gente já sabe, né? O problema agora dessa pandemia, sim, já passamos por outras, a humanidade, mas essa, a nossa geração é a primeira, né? Sim, e a gente, e o que eu fico preocupada é que a gente não sabe no que isso vai dar. Mesmo assim, você é otimista? Sim. Quem é que ache que tem certeza do que vai acontecer em qualquer domínio é ingênuo, sabe? Porque não sabe, sabe? E aí eu vejo, eu me diferencio um pouco dos meus colegas cientistas, cheguei a pedir a emissão da universidade porque eu não consigo, já não conseguia ter essa certeza de nada, entendeu? E porque isso me fazia um ser arrogante e talvez tenha sido a razão maior de eu ter vindo nesta vida que é para me livrar dessa arrogância, sabe? Então, eu não gosto quando meus títulos chegam na minha frente. E acontece muito como eu sou, eu era um homem público, trabalhava numa agência de governo, uma agência de momento, que era o Conselho Nacional de Pesquisa, não é mais esse nome, hoje é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas a sigla CNPT ficou. E eu, como tal, como um servidor público, a serviço desse Conselho durante 18 anos, eu andava pelo Brasil inteiro visitando comunidades científicas da área de informática, que era a minha área, e eu era recebido com muito respeito, com muita honra, mas eu notava que antes de eu chegar para um evento qualquer, uma palestra, uma conferência, meus títulos já estavam lá. E isso não é nada calmo, sabe, porque é como se valesse mais o título que eu carregava e que chamava atenção, porque eu era muito jovem, do que para mim do ser humano que eu sou. Então, eu me fantasiava de tudo que era jeito, deixava o cabelo crescer, andava de tamanco, fazia o que fosse preciso para as pessoas perceberem que eu era um ser humano como qualquer outro. E eu conseguia mostrar para eles quando eu tinha a oportunidade de falar da minha família, das minhas origens, simples e gêneras do sertão do Caicó, uma família enorme de 13 filhos, aí eu acho que esse cara é humano, é uma pessoa, é um ser humano. Assim, assim eu me vejo. E como é que você está vivendo esse distanciamento agora? Porque você mora sozinho, né? Como é que é? Como é que você está lidando com isso, gentil? É sofrido, é sofrido, viu? para mim tem sido sofrido, até porque eu sou uma pessoa muito, eu vou usar o nome que eu não sei se aplica, diz o que eu quero dizer, eu sou meio pegajoso, sabe? Eu gosto de pegar, eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar, entendeu? e então, chego até a ser conhecido pelos meus abraços, as pessoas, já eu participo do evento, eu ficava todo rancho, todo feliz, porque eu dava um abraço a alguém e essa pessoa saía comentando, cara, mas que abraço gostoso esse doentinho, e aí daqui a pouco quem a gente até eu quero também, eu quero também, eu quero também. então, para uma pessoa que tem esse viés, né, do pegar, do estar junto, do tocar, até porque eu acho que é um dos sentidos mais poderosos dos cinco sentidos humanos, que é de você tocar, certo? Então, você olha para uma pessoa, cumprimenta e ela lhe dá a mão para cumprimentar, pelo toque do aperto de mão você sabe que tipo de ser humano você tem ali na frente, né, a gente já viveu isso, é bem corriqueiro isso, então, eu estou sentindo muita falta, às vezes, meus filhos vêm aqui, eu tenho dois filhos adultos, que é o Jorge, né, que é músico, bem conhecido, acho que você conheceu, né, não sei se você conheceu o Jorge Lucena e Luciana, os dois são adultos, já encaminhados na vida e tal, e eles vêm trazer comida para mim, às vezes, sabe, quando falta, né, assim, eu faço compras pelo delivery, do Big Box, aquilo lá, mas quando falta, no meio da semana, falta uma coisinha e tal, aí eu ligo para eles, peço ajuda e eles trazem para mim. Olha, é difícil para mim vê-los entrar na porta, deixar seus chinelinhos lá fora e tal, e eu não dar um abraço, é difícil, né, e isso se estende também para os meus netos e netas, né, porque não está sendo fácil. Eu, só não é pior para mim porque eu estou fisicamente isolado, sim, né, ou distanciado, para usar o termo que você falou, mas felizmente eu não paro aqui em casa, eu vivo viajando, como agora estou com você aí, Belo Horizonte, certo? Mas eu, o dia desse eu levei meus netos a Paris, fui ver com eles lá uma exposição incrivelmente linda do, do, da arte, do, do Van Gogh, né, do Vincent Van Gogh, levei eles comigo, todos nós entramos na internet e cada um em suas casas e fomos lá ao museu, não é bem um museu, é um ateliê, né, chamado Delumier, e entramos lá e foi ótimo o passeio. Então, eu não paro em casa, entendeu? Até, até mesmo quando, quando eu não estou em lugar físico nenhum, a minha mente está em outro lugar, está em outro espaço. Então, com isso, eu burlo o isolamento, sabe? Eu nunca estou só, nunca estou só. Opa! A internet tem sido uma salvação, né? Fantástica, eu amo a tecnologia. Também. A gente pede se privilegiado, né, o humano nos meus estudos, mas eu amo a tecnologia, sabe? E o meu trabalho todo é no sentido de ver, estudar essa interface, né, como é que o humano se une a tecnologia para promover o tal do vir a ser que venha, tudo bem, venha a ser, mas venha de uma forma saudável. tem que ver a sua vida, a gente da